Procurando um lugar para trocar itens de Team Fortress 2? Menko.trade te permite fazer isso de forma automática e fácil. Prefere comprá-los ou vendê-los para lucrar? Então Menko.store é o lugar, com muitas formas de pagamento e uma equipe comprometida com a sua segurança. Links na descrição. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.